Meus amigos, minhas amigas que acompanham o nosso canal, sejam bem-vindos aposentados, bem-vindos pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Uma notícia muito boa, mas muito boa mesmo, acaba de sair para todos vocês. Saque disponível na conta dos beneficiários, R$ 1.165 já está sendo disponibilizado para saque dos aposentados e dos pensionistas. A melhor notícia de 2022 acaba de sair e eu vou trazer para vocês agora com todos os detalhes esse saque desse valor que está sendo liberado para aposentados e para pensionistas. Você vai conferir agora as principais informações referente a esse novo benefício para poder solicitar já esse novo valor, esse novo saque na sua conta amanhã mesmo, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, eu quero agradecer a presença de cada um de vocês que já está presente aqui no nosso boletim informativo. Saque liberado para aposentados, para pensionistas. Eu quero agradecer a todos vocês. Pedir antes da gente começar a passar as informações aqui, eu vou trazer para vocês o relatório completo. Uma notícia muito especial acaba de sair para esses aposentados, para pensionistas do INSS, tá? São todos os beneficiários, mais de 30 milhões que podem se beneficiar desse novo saque, que podem estar disponíveis para liberar, para resgatar esse valor disponibilizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Então é muito importante que você acompanha até o final essas informações, tá certo? Vamos lá. O nosso boletim informativo INSS começa neste exato momento. Quero que você já compartilha, já manda aí para os seus amigos, para as suas amigas. Compartilha aí com cinco pessoas que são aposentados ou que são pensionistas, enfim, que fazem parte, né? Do Instituto Nacional do Seguro Social. Porque todos precisam saber dessa informação que foi disponibilizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Novo saque está sendo liberado aos segurados do Instituto Nacional do Seguro Social. Está liberando mais de R$ 1.160,00 em grana direto na conta dos beneficiários. Dessa forma, é possível utilizar esse dinheiro extra da forma que o titular, né? O aposentado ou que o pensionista bem entender e você não vai pagar grandes parcelas para isso, tá? Nós estamos falando então do novo cartão benefício do INSS. Se você já contratou o seu cartão benefício do INSS, presta muita atenção. Se você ainda não contratou, mas está pensando em contratar o novo cartão benefício INSS também, preste muita atenção que essa notícia é para você. E para quem aí não tem um novo cartão benefício, se atente nas informações que eu vou trazer, porque são realmente muito boas. Você pode aí, talvez, mudar de ideia e solicitar também o seu cartão benefício INSS, se você ver que for bom aí para o seu caso, tá certo? Então, vamos lá, presta muita atenção, acompanha até o final. Eu já vou começar trazendo aqui as principais informações. Benefício já vai liberar dinheiro na conta dos beneficiários e você acompanha tudo isso agora. Põe na tela, editor. Novo cartão benefício libera R$ 1.164 direto na conta. Em suma, o novo cartão benefício do INSS está liberando cerca de R$ 1.600 para alguns segurados do Instituto Previdenciário. Contudo, apenas os R$ 1.164 caem direto na conta e os beneficiários podem até mesmo sacar a grana extra dessa novidade do governo federal. A liberação desse cartão, como vocês já estão cientes, já está acontecendo desde o mês de setembro. E tudo isso é possível graças à aprovação da Lei 14.431, que surgiu com base na famosa Medida Provisória 1.106. Pessoal, dessa forma, milhões de beneficiários do INSS já estão conseguindo usar essa grana extra do novo cartão benefício liberado. Então, vamos ver como é que você faz para solicitar o seu cartão benefício agora mesmo. Vou passar essa informação só para quem não tem ainda o cartão benefício. É bem rápido para você solicitar o novo cartão benefício. É preciso, então, que você informe que os bancos e instituições financeiras são os responsáveis por liberar os valores do cartão. Então, você pode recorrer a alguma instituição financeira, algum banco e solicitar, então, o seu novo cartão benefício. Você vai passar por uma análise nesse banco, nessa instituição financeira e vai ter, então, o seu novo cartão benefício liberado e disponibilizado. Quem é que tem direito ao novo cartão benefício liberado? Quem é que vai poder receber esse saque de R$ 1.164,00 do INSS, minha gente? Põe na tela aí. Quem tem direito ao novo cartão benefício liberado? De acordo com a Lei 14.431, o novo cartão benefício liberado é apenas para os aposentados, os pensionistas e os beneficiários do BPC Loas. Essas pessoas contam, então, com mais 5% de margem consignável para pagar o crédito do cartão benefício. Outra informação bem importante, os grupos abaixo não estão com direito de solicitar o cartão até o momento. Pode ser que o governo venha disponibilizar para esses grupos, mas, por enquanto, os beneficiários do Auxílio Brasil, os militares, servidores públicos, trabalhadores sobre o regime da consolidação das leis trabalhistas, quem recebe peculio do INSS, quem tem mais de 80 anos e quem recebe benefício do INSS e tem representante legal, não vão poder receber, então, o novo cartão benefício, não tem direito a esse saque do novo cartão benefício liberado pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Essas pessoas que não têm direito ao cartão precisam ficar atentas às mudanças na lei e uma possível inclusão de novos grupos no cartão benefício do INSS. O governo federal já sinalizou isso, pode ser, então, que nos próximos dias novos grupos sejam incluídos para o recebimento do cartão benefício do INSS, que vai deixar de ser só do INSS, caso venha a ser aprovado mais algum grupo para receber, tá? Para você que já recebeu, para você que está pensando em contratar o novo cartão benefício, quais são as regras desse novo cartão? O que você precisa fazer para seguir rigorosamente as regras e não perder esse saque que vai estar disponível na sua conta? Põe na tela aí. Regras do novo cartão. O cartão benefício libera mais 5% de margem consignável para as pessoas que têm direito. Assim, os grupos de aposentados, pensionistas e BPC ficam com 45% de margem. Esse percentual está dividido da seguinte maneira, 35% para empréstimos consignados, 5% para o cartão de crédito consignado e mais 5% para o cartão benefício consignado do INSS. Então, o percentual do cartão benefício já libera mais de R$ 1.600,00, sendo em torno de R$ 1.164,00 para o saque em dinheiro e mais R$ 490,00 para compras no cartão de crédito. Isso porque o 5% do cartão também se divide em 70% para o saque e 30% para o limite em compras no crédito. No caso aí das compras com cartão de crédito, não há taxa de juros, mas em contrapartida, o saque do limite pode custar cerca de R$ 60,00 mensais com a taxa máxima de 13,06% e parcelado em até 84 vezes. Para você que for fazer as compras no crédito com esse cartão benefício, presta muita atenção, você tem aí uma data limite para fazer o pagamento da sua fatura do cartão de crédito. Caso expire essa fatura e você ainda não efetuou o pagamento, aí sim vai começar a acumular juros e os juros do cartão de crédito não são baixos, você com certeza já deve estar ciente dessa informação. Então, você que for usar o crédito, muito cuidado, porque é uma maneira fácil mesmo de aposentados, de pensionistas acabarem se endividando, tá certo, minha gente? Então, muita atenção e muito cuidado com essas informações. É muito importante que você saiba usar com consciência o cartão de crédito, que você saiba usar também esse saque disponível em dinheiro de até R$ 1.164,00 para quem recebe salário mínimo do INSS, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pela sua presença. Eu agradeço mesmo de coração você que acompanha o nosso boletim informativo até o final. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, nenhum boletim informativo, que aqui a gente traz todos os dias as principais notícias para aposentados do INSS. Um forte beijo, um abraço, nos vemos no próximo boletim informativo e tchau, tchau!